O número de brasileiros em Portugal que pediram ajuda para regressar ao Brasil em 2022 quase quadriplicou em comparação ao ano de 2021. Foram 1.051 pedidos, bem acima dos 288 do ano anterior. Os pedidos de ajuda foram feitos por meio do Programa de Apoio ao Retorno Voluntário da Organização Internacional para as Migrações, também conhecida pela sigla OIM. Desemprego, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, situação irregular, falta de preparação no processo migratório e custo de vida mais elevado no país europeu são os principais fatores para este cenário. Eu conversei com Vasco Malta, chefe de missão da Organização para as migrações em Portugal. Ele afirma que a situação é preocupante. Este fluxo mais recente mostra alguma falta de preparação e informação insuficiente no processo migratório, que acabam muitas vezes por conduzir a situações verdadeiramente complexas do ponto de vista social em Portugal. A verdade é que também existe muita desinformação nas redes sociais, que acaba por potenciar a decisão de migrar para Portugal, tendo apenas por base essas fontes e não, obviamente, outras fontes de informação oficial. Por vezes as pessoas até podem trazer algumas economias, mas o problema é que quando precisam de enfrentar a difícil realidade, por exemplo, do mercado de rendimento ou do próprio aumento de custo de vida, essa verba de emergência acaba muitas vezes por ser consumida muito rapidamente. Entre os brasileiros que pediram ajuda para regressar ao Brasil está a mineira Nayara Silva Ribeiro, de 41 anos. Ela chegou a Portugal em novembro de 2022 com os três filhos. Ela sofre de uma doença crônica, está sem emprego e as crianças sem escolas. Por isso, apesar de pouco tempo na Europa, Nayara já pediu apoio à OIM para voltar ao Brasil. Eu tenho três filhos, um de nove, um de dez, um de quinze. Eu vim praticamente do Brasil, praticamente, assim, enganada, porque o que a pessoa me falou que aqui era totalmente diferente, era tudo mais fácil e eu tenho uma doença crônica que se chama lúpus. E eu adoeci e me impossibilitei de fazer tudo. Os meus filhos estão até hoje sempre à escola. Eu não tenho condição nenhuma de arcar com o rafão de despesa deles aqui, né? A minha, que é quem me trouxe foi o namorado e eu sinto que está ficando muito apertado para ele já, ele sozinho, para dar conta de tudo. Não está sendo fácil. Eu estou praticamente de cama, sem conseguir fazer nada. E cada dia que passa está mais difícil. E eu estou pedindo, encarecidamente, uma ajuda, por favor, para eu enviar para o Brasil urgente. O caso de Nayara ilustra as dificuldades que muita gente encontra ao se instalarem em um país estrangeiro. E por isso, ela faz um apelo. E pelo amor de Deus, gente, quem está pensando em vir para Portugal, pense, pelo menos cogita a situação de vir. Pelo amor de Deus, se não tiver um planejamento financeiro, tiver a cabeça no lugar, não arrisca, não arrisca, porque só eu e Deus sabemos o que eu estou passando, porque devido a eu adoecer, eu estou sem tratamento, eu estou sem medicação. Então, eu preciso regressar para o Brasil urgente. A advogada Vitória Navas, especializada em imigração há mais de 20 anos na Europa, diz que muitos brasileiros estão sendo enganados e também iludidos com as imagens divulgadas em redes sociais. Eu fico muito preocupada, porque eu vejo muitos desses influencers, de pessoas vendendo a ideia de que para Portugal é maravilhoso. Portugal é maravilhoso, eu adoro Portugal. Porém, para a gente morar em qualquer país ou qualquer cidade, mesmo dentro do nosso país, para a gente mudar, a gente tem que fazer um planejamento. E essas pessoas estão indo sem planejamento. Estão indo achando que, chegando em Portugal, vai ter emprego caindo do céu, vai ter acomodação fácil, vai ter escola fácil para os filhos, toda adaptação é simples. E não é bem verdade. Até para alugar um imóvel é complicado, porque você não tem crédito e você vai ter que pagar um adiantamento desse imóvel, desse aluguel, porque eles não te conhecem, você não tem já um crédito nos bancos para poder eles checarem, tipo o que faz no Brasil um Serasa, por exemplo. Então, as pessoas estão indo muito enganadas em função do que elas ouvem e elas também distorcem via social media. Eu acho que é muito perigoso a questão da social media. Então, para quem pensa em se mudar para Portugal ou qualquer outro país, é bom ficar atento às dicas dos especialistas e de quem já passou por essa experiência. Eu sou Luciana Quaresma, obrigada por assistir a este vídeo e se inscreva nas redes sociais da RFI Brasil. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!